Ó, ó galera, não vamos julgar ele por essa música não, que ele não sabe a letra direito ainda não. É muito perceber aqui que ele não tá por dentro da letra não, mas eu vou ajudar ele aqui, ó. E eu vou, você vai cantar uma vez sozinho, e aí depois eu vou cantar com você, viu? Então vamos lá, assim ó. Vou fazer o solo, viu? Vá ver meu rosto nas águas sagradas da pia Queimando pra cama, meu leão do dia, lá vai Deus abençoe nós, nossa correria Hoje eu levantei da cama, pedi meu café Desde a criança, tudo isso foi de graça então As coisas boas não tem graça então A vida é de boa, de tanta maneira Ser feliz então Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O rei de da criança, o vizinho pra mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão do dia Deus abençoe nós, nossa correria Hoje eu levantei da cama, cheguei meu café Hoje eu levantei da cama, cheguei meu café Doce da criança, doce da mulher Tudo isso foi de graça então As coisas boas são de graça então A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz então Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O rei de das crianças, o vizinho pra mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É Cassiano Aí cara, olha aí Show de bola